Olha só, a gente já falou com você sobre alargamento da praia de Balneário Camboriú, também de Canas Vieiras. O assunto agora é o alargamento da faixa de areia na Praia dos Ingleses, norte da ilha de Santa Catarina. Vamos conferir então na reportagem como está o andamento dessa obra que é tão aguardada. A falta de faixa de areia em um dos destinos mais procurados pelos turistas em Florianópolis mostra a real necessidade da obra de alargamento da Praia dos Ingleses. Eu acho que precisava alargar porque está subindo a maré e vai ficar bem pequenininho. Quem vem aproveitar a praia vai ter um espaço maior. Para o Jonas, a realização da obra durante a temporada de verão pode ser ruim para os comerciantes do local. Toda obra é bem-vinda, com certeza, melhoria, mas na obra certa, na hora errada. Isso atrapalha muito, tanto nós como os comerciantes, ambulantes, assim como o próprio turista. Segundo o secretário de infraestrutura da capital, a draga que vai fazer o alargamento da praia veio da Rússia, já está na costa brasileira e deve chegar nos próximos dias aqui na Praia dos Ingleses. A expectativa é que a obra seja entregue entre o final do mês de fevereiro e meados de março. Os tubos que serão necessários já estão sendo movimentados ao canto sul do balneário, onde a obra deve começar. Um trecho da praia já está com circulação restrita para a montagem da tubulação. Nós já estamos deslocando as tubulações para a areia, elas serão ligadas em torno de 400 metros, que é o tanto que vai vir do setor da jazida, onde vamos retirar o material, até a parte da praia, até a areia da praia propriamente lida. É ali que a draga vai interligar esses 400 metros para jogar a areia para dentro da praia. Ao todo, são 462 mil metros cúbicos de areia para largar o trecho de 3 quilômetros, entre o canto sul e até a foz do rio Capivari. A largura final da faixa de areia será de 35 mil metros de extensão. Um espaço a mais para quem vai curtir uma praia no calor.